Primeiro passo de como mudar o endereço do Google Meu Negócio é você acessar o aplicativo aqui do Google Maps e na tela inicial do aplicativo do Google Maps o que você precisa fazer é se certificar que a sua conta Google que está relacionada ao Google Meu Negócio que ela esteja logada aqui no seu aplicativo você vai tocar aqui na fotinha ou na letra do nome do seu perfil e logo em seguida você vai tocar aqui nessa bolinha aqui se for o caso com a setinha para baixo e vai verificar se esse endereço está certo ou se é necessário adicionar outra conta se for necessário adicionar outra conta você vai tocar aqui no bonequinho com o símbolo do mais e vai colocar login, que é o e-mail Google e senha aqui para poder fazer o login vai pedir a senha do seu smartphone, tá bom? Perfeito! Quando você estiver logado com a conta correta do lado direito inferior aqui no menu inferior horizontal você vai ter a opção empresa com o símbolo da barraquinha, tá certo? vai tocar aqui e você vai ser direcionado aqui para essa tela onde você vai ter a possibilidade aqui, vou voltar para você ver a gente toca aqui no topo, você vai ter essa opção aqui que é a loja que você cadastrou, o endereço, o Google Meu Negócio e aí você, se tiver assim, você pode tocar e expandir desse jeito se já tiver desse jeito aqui, você pode tocar aqui em abrir o perfil da empresa, né? e aí vai ser feito o carregamento aqui para você no navegador, tá? da opção Minha Empresa onde você vai ver que tem aqui um link patrocinado é uma propaganda vai rolar um pouquinho até chegar aqui nas opções sua empresa não está visível para os consumidores no caso da minha, né? no caso do cadastramento que eu fiz então você tem a opção editar perfil ler avaliações que foram feitas da sua empresa enviar, no caso, responder mensagens adicionar imagens, tá? você tem algumas possibilidades como, por exemplo, adicionar produtos pode tocar nessa setinha para baixo e vai ter acesso a outras opções e aí é interessante você fazer o cadastro mais completo possível para você conseguir interagir melhor com o seu cliente, tá certo? aqui em editar o perfil é onde a gente precisa tocar para a gente fazer alguns ajustes aqui a gente pode ajustar o nome da empresa a categoria que a empresa está inserida a descrição a data de abertura da empresa o número do telefone aí para fazer contato com você o local e as áreas aqui, né? o local da empresa você vai colocar o endereço você vai editar o endereço se houver algum e você pode tocar aqui nesse símbolo aqui do lápis da canetinha para você fazer a edição se os clientes puderem visitar a sua empresa adicione o endereço e ajuste o alfinete no local correto do mapa tá vendo? você pode vir aqui e você pode marcar essa opção olha só eu marco essa opção e eu coloco aqui o endereço por exemplo eu vou colocar aqui um endereço então eu cadastrei algumas informações e o que é interessante conforme eu vou lançando algumas informações às vezes eu coloco a rua aqui e aí não dá a opção da cidade eu venho aqui na cidade e coloco quando eu coloco a cidade às vezes tira o bairro então você tem que ficar atento se você cadastrou tudo depois que você cadastrar tudo você pode voltar aqui e conferir novamente tá bom? e aí você fez esse cadastramento você vai tocar aqui no botãozinho salvar tá? outra opção que você tem é colocar a área de cobertura também e isso é bem relevante tá? por quê? porque essa área de cobertura é o que vai dar a possibilidade pra você de falar até onde você está atendendo né? talvez a sua empresa é uma empresa assim do bairro né? onde você quer atender no máximo a x quarteirões né? então assim você tiver entrega se a pessoa o cliente for fazer um contato com você ou dependendo do caso aí se a sua cobertura é muito maior que poderia ser uma cidade inteira né? ou é mais do que isso né? por exemplo vamos supor que eu tenho uma empresa que eu faço uma entrega né? até qual espaço que eu faço entrega? exemplo eu faço entrega dentro dentro da do bairro Pampulha por exemplo tá? faço entrega dentro do bairro Pampulha né? aí ele já vai adicionar pra mim aqui esse bairro Pampulha tá vendo? né? eu faço entrega aí eu tenho que colocar os bairros aqui se eu não fizer isso a pessoa vai fazer contato comigo de muito longe né? e aí acaba sendo desnecessário e outra coisa é que você vai ser priorizado tá? conforme a sua região não adianta nada você tá aparecendo pra uma outra cidade e pra sua cidade você não aparecer certo? você vai ser priorizado pra sua região entendeu? então a questão é você tem que olhar a sua área de atuação e adicionar essa área de atuação de cobertura que principalmente se tiver entrega entendeu? principalmente se a pessoa tiver que ir até você ou você tiver que ir até a pessoa né? então mais do que se você tiver que ir até a pessoa pior ainda porque a pessoa vai fazer contato com você querendo que você vá em outra cidade tá certo? então adiciona aqui direitinho toque em salvar também né? e você vai ajustar isso aqui pode aproveitar a oportunidade também e colocar horário de funcionamento né? pode aproveitar a oportunidade e informar aqui ó né? algumas outras colocar algumas outras informações né? e outras possibilidades que você tem acessibilidade comodidades é bom você cadastrar tudo o máximo que você puder tá certo? que quanto mais informação melhor pra você ser ranqueado aí no Google tá certo? então se esse vídeo te ajudou de alguma forma se inscreve no canal se ficou dúvida deixa nos comentários que eu vou te ajudar eu sou o Thiago te vejo no próximo vídeo tchau